Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o FactoryTown E eu já fiz aqui, já puxei já daqui da onde eu fiz no episódio passado, a fabricação de couro Que não é o cuecão, essa referência aí poucos vão pegar, mas vocês entenderam, né? E já estou produzindo aqui o conhecimento nível 1, e aí para eu produzir o conhecimento nível 2 e 3 eu precisaria de mais alguns itens Esses dois itens aqui, o tijolo de mana e o tubo de mana, eu já tenho isso aqui, mas é meio caro para gastar no momento Porque a pedra, como eu já expliquei, por enquanto ela ainda não é renovável, né? E o tubo também por enquanto ainda não é renovável, mas não quer dizer que seja, ah não dá para fazer, não dá para fazer Mas é melhor esperar a renovação, né? E para que eu consiga fazer essa renovação, eu preciso continuar evoluindo Eu tenho uma cidade lá do outro lado, se é que eu posso chamar isso aqui de cidade, né? Que eu fundei isso aqui para fazer a parte da extração básica ali, uma cidade de mineração, de industrialização O ideal era que eu fizesse outra, já em conjunto com a cidade mágica Por quê? Porque algumas peças, por exemplo, essas duas aqui, elas são em conjunto Deixa eu ver essa aqui de baixo, essa aqui não, né? Não, essa aqui é só pedra polida, ferro, ó, tá vendo? Essa aqui vai ferro Então já entraria com a cidade da industrialização Esse de cima aqui é o único que sai completamente fora Né? Porque ele vai em Poção da Vida, Antídoto e duas gemas, né? De água O Elixir seria o único que iria, sairia completamente fora aqui desse esquema do combo, né? Entre magia e indústria Então a minha ideia é qual que é? Eu posso ainda fazer mais duas bases, né? Mais duas especializações ainda diferentes Então como aqui já está um lugar legalzinho para trabalhar Né? Eu já tenho uma cidade de conhecimento aqui Eu estava pensando É que aqui é meio ruim de... tem peixe aqui, não tem peixe, né? Pegar essa área aqui Essas duas áreas, na verdade, né? Eu acho que eu tenho dinheiro suficiente para nivelar esse terreno inteiro, viu? Vamos ver se dá para gastar um dinheiro Vai lá, Marcelo, mostra aí que você tem bala na agulha Nivelar terreno Essa altura aqui eu quero Vamos ver se você tem bala na agulha, vai Vamos ver se é o brabão, ó Já foi mais de 100k já nessa brincadeira aqui É, parece que vai dar Parece que vai dar Eu acho que essa é a única coisa que, sabe? Que me incomoda um pouco no jogo É essa questão mesmo do... É... Do terreno, né? Você não consegue, sabe? Fazer as construções de uma maneira orgânica Porque o jogo não se dá muito bem com o nivelamento Né? As coisas não se nivelam muito bem com o... O nível que tem no jogo Acho que deu, hein? Acho que esse tamanho aqui deve ser o suficiente Ó Ó como vai, ó como vai o dinheiro quando chega nos morros grandes Essa área aqui inteira Sobrou 150k ainda, ó Não sei nem se sobrou, para falar a verdade, né? Porque eu não sei se isso aqui vai ser o suficiente Tá, 100k sobrou Deu para nivelar tudo isso aqui É... Eu acho que vale a pena É que assim, a parte de cima aqui, ó Tem uma quantidade... Quanto mais longe você vai indo Tá na compra de terreno Quanto mais você vai indo para longe Mais produto você vai encontrando Tá, aqui tem esse veio de ferro aqui Você vê na parte superior dele aqui Tem 1200, tá vendo? Ó, 900 Tá vendo? De ferro aqui Só que conforme você vai se afastando De onde você começa o jogo Essas reservas vão aumentando A de ouro geralmente tem bastante, né? Tem uma de ouro aqui, ó Ó, tá vendo? Ela tem 2k, ó 2k e meio Tá? Conforme você vai afastando Você encontra reservas de ouro aí De 6, 7k Tá? Por bloquinho Então o ouro ele realmente rende bastante Mas ele dá um pouquinho de trabalho aí Mas depois a gente chega nisso aí Eu vou dar uma limpada em tudo aqui Que não é minério Será que eu consigo? Esse aqui eu vou ignorar Esse aqui eu vou ignorar O ferro eu vou manter Porque eu vou fazer indústria aqui, né? Então eu vou manter o ferro e o carvão Que eu vou utilizar já agora Ó, tem ferro aqui Isso aqui ficou assim por quê? Aí, pô Tava... Tava mal nivelado Vamos arrancar esse monte de recurso daqui A pedra É que assim Não tem problema, tá? Que eu posso extrair bastante do subsolo Mas é bom usar essa parte superior Acabei tirando ali o cristal Bom, tirar todos os cristais aqui Que se dane Depois a gente vai fazer um esqueminha Pra trazer o minério E o... Vamos limpar essa área aqui E a pedra eu vou manter Talvez a gente vai fazer pedra polida por aqui Não lembro se a pedra polida Faz na parte da industrialização A especialização dela Isso aqui Eu vou limpar Eu não vou usar aqui não Vou limpar isso aqui Ih, o que aconteceu? Ah, nada É que aqui eu tinha feito errado, né? Tira mais um pouquinho aqui Aqui é cristal de mana Pode limpar Pode limpar isso aqui Pode limpar O amarelo tá onde? O amarelo tá aqui, né? Tem mina subterrânea pro amarelo Beleza Vamos lá Sobrou isso aqui pra nós brincar E 132k ainda de moeda vermelha Pronto Tudo alisadinho Vamos ver Eu vou fazer uma base aqui industrial, né? É... Vamos colocar ela aqui primeiro Pra ela upar os níveis Né? Eu posso usar aqui direto Ela não vai aceitar Onde é que foi que eu coloquei a outra Que ela... Peraí, deixa eu tentar movimentar ela pra cá Acho que é aqui, ó Vamos ver se ela aceita É isso mesmo, ó Ó, nível 10 Aí fica fácil, né? Agora tá fácil, né, Marçã? Vou colocar ela meio que intercalada ali Com a de conhecimento Tem que puxar mais pra cá um pouco, né? Colocar ela tipo aqui assim, ó Posso até puxar ela um pouco mais pra cá, talvez? Ou mais pra cá? Né? Porque aí depois eu posso comprar esse terreno lá de cá Vou colocar ela aqui, ó Vou colocar ela aqui, certo? E vamos trabalhar aqui Opa, eu colocando esse terreno aqui Nada a ver É... O que a gente precisa pra isso aqui ser área industrial? Vamos lá Eu preciso de... Uma loja de máquina e duas forjas Easy peasy Já tá até aqui Eu vou usar a forja aqui, ó Então já vamos brincar aqui um pouquinho já Vamos puxar essa rua pra cá Pra área onde vai ficar as forjas Certo? E... E aí a gente vai trabalhando a partir daqui Deixa eu só colocar aqui a indústria Casa de... É máquina, né? Máquina Que é o nome? Loja de máquina Põe aqui por enquanto Só pra gente liberar o... O bônus E a forja Vamos lá Essa forja aqui Acho que eu vou colocar pro lado de cá E a gente trabalha puxando pra lá Toda a produção Então Aqui eu vou trabalhar, mano Aqui não vai botar pra atorar o negócio, tá? Aqui o bagulho vai ser louco Vamos trabalhar aqui com uma Eu vou dar uns três espaços aqui Duas Três Três forjas Acredito que seja o suficiente Só preciso Passar ela pela estrada, né? Pra liberar aqui o... Aí, a indústria Certo? E nós vamos intercalar ela Provavelmente puxando pro lado de cá Com a cidade da magia Provavelmente Ela vai ficar desse lado aqui Vamos lá Vou trabalhar aqui com uma mina pra cada um Tenho população pra isso? Então... Ih, caramba Acabou minhas picaretas Calma aí Calma aí Calma aí Por essa eu não esperava O que aconteceu aqui com minha produção de picareta? Era aqui, né? Me pegou desprevenido É aqui que eu tô fabricando picareta Hum, eu tô vendendo a picareta Droga Calma aí, gente Para de vender Volta a armazenar aqui Picareta Tá no bônus máximo aqui? Não, falta o vapor Tem vapor aqui? Olha aí o jogo já começando a... A dar sinais Entrega esse vaporzinho aqui, meu filho Deixa eu pôr um impulsor aqui Vai entregar primeiro aqui Eita Impulsor aqui Vai entregar primeiro aqui O vapor Aí, boa Aí, fabricando de novo A gente vai fabricar lá, tá? Picaretas Calma É uma área de industrialização Que a gente vai trabalhar tudo isso aí Aí a gente vai fazer a extração de madeira Pra fazer Calma Tudo vai dar certo no final das contas Aqui nós vamos colocar minas, né? É... Pra extrair essa parte superior Aqui tanto faz, tá? Como o veio aqui provavelmente é grande Nós vamos trabalhar mais ou menos assim, ó Porque eu acho que a mina, ela não extrai Trabalhar mais ou menos assim, ó Uma Duas Faltou só um pouquinho aqui de... Mais uma Aí, obrigado Dessa forma Aí depois eu faço a mineração A parte subterrânea, tá? Deixa eu produzir lá mais um pouco de... De material Aqui nós vamos de calha mesmo Três calhas, acredito que é o suficiente pra dar conta Mas se não der, a gente coloca seis Fazendo assim, ó Que aí é mais que o suficiente É legal Deixa assim por enquanto Opa Ele não aceita Que coloque uma ao lado da outra aqui, ó Sem colocar um piso Então não tem problema Eu faço cinco Sou maluco Aqui Aqui Um Dois Três Tem que fazer a entrega do combustível, tá? Não esqueçam Que provavelmente eu vou puxar ele Em linha reta Mas aí não vai dar Eu vou ter que ter... Vamos ver, peraí que a gente já vai resolver isso aí Deixa eu só Talvez eu tire a parte superior Vamos ver como ela vai gastar, né? Porque aí eu faço a entrega do combustível pela frente Uma mina só Eu tenho certeza que não vai dar, tá? Aqui o bagulho aqui agora é pra gastar mesmo Aqui o bagulho ficou louco agora É população e dinheiro agora Agora eu vou tacar dinheiro na tela Dar todos os impulsos possíveis E botar essas crianças pra trabalhar Dessa forma Certo? Então qual que é a minha ideia aqui? Será que uma extração de trem? Eu tiraria... Eu quero tirar o material pela frente, né? Então aqui eu vou produzir os lingotes, né? Vou colocar já o polvo aqui pra trabalhar Extração no máximo E aqui a receita é... Lingote, placa de ferro Precisa fazer uma pra cada? Não precisa Não precisa, tá? O prego geralmente... Ah não, o prego vai no sapato, né? O tubo de vapor que é material de construção A gente só precisa separar um lugarzinho Pra deixar ele armazenado Ele não vai em construção Mas o prego vai Então eu acho que é interessante A gente trabalhar com Placa de ferro e prego nos dois Vamos dar uma copiada aqui Não copiou porcaria nenhuma, né? Não tá copiando as configurações Vai se lascar, então vai na mão mesmo Dois impulsos de vapor Vamos fazer nosso vaporzinho por aqui mesmo Tá? Pra essa cidade aqui Que ela vai precisar A área industrial precisa do seu próprio vapor Beleza Eu acho que a extração de ferro Dá pra fazer só com a parte de baixo, viu? Só com a parte de baixo Por que que eu tô falando isso? Eu quero fazer a entrega Vamos ver isso aqui como é que vai funcionar É... Eu acho que uma Uma De carvão Eu acho que ela consegue alimentar Apesar que vai quatro de combustível, né? Vai dois pra... Não, vai dois Mas o de prego vai um Aí fica dois por dois Um por um Então não tem como A receita é fechada, pô É que o tempo de produção é diferente, né? É metade Um é metade do outro Entregar direto com o trem Não é uma boa ideia Ele entrega de dez em dez O trem Ele não faz um bom trabalho O ideal mesmo aqui Seria a gente ter uma estação de trem Pra distribuir isso ali Ou a gente leva com esteira também Com calha, na verdade, né? Não é... Não é o fim do mundo não Levar com calha pra lá A gente consegue colocar aqui, ó Algumas entradas Se eu pegar aqui, ó Consegui colocar três entradas por aqui E aí três entradas por aqui, ó Três entradas por aqui E esse último aqui Três entradas por aqui, ó Não faço ideia do que eu tô fazendo, tá? Só pra... Só pra ficar claro Não faço a mínima ideia do que eu tô aprontando aqui Mas vai ser algo mais ou menos assim A mina aqui Ah, agora eu tenho 150 picareta A ideia aqui é a mesma coisa Só que cada mina... É, vai ser uma mina pra cada um mesmo Apesar que eu acho que não precisa, tá? O carvão, ele rende bastante Ele rende quatro de combustível Vou fazer assim, então, ó Uma Duas Três Fazer mais ou menos assim E aí isso aqui eu vou levar com calha pra lá Como eu vou fazer esse esquema das calhas A partir do segundo andar Será que vale a pena eu fazer um e só sair copiando? Me parece interessante a ideia, ó Quer ver, ó Eu faço com um de altura a partir daqui, ó Dois Três, né? Porque o quatro já não tá mais valendo E aí eu colocaria Um Dois Três Quatro Já tá errado, né? O de baixo aqui não existe, né? Esse aqui não existe E agora eu não consigo tirar ele Agora eu consegui Mas também tirei junto a A estaca Construí no lugar errado, né? Vocês perceberam, né? Era pra ter começado aqui, ó E aí aqui eu coloco as três calhas Uma, duas, três Aí Copio esse aqui Põe aqui Qual que é a minha ideia Que isso aqui Se eu fizer assim E eu copiar aqui, ó Eu consigo fazer três entregas Em um bloco só Funciona, Marcelo? Vamos ver Um de altura, né? A partir daqui Certinho, ó Tá vendo? Aí eu não preciso ficar Só vou precisar fazer a curva Ele vai aceitar a curva? Não, ele só vira Ó, 90 graus Ele não faz as curvinhas Eu já deveria ter saído Esse aqui pra cá, né? Tudo bem, tá? Espaço aqui não vai ser problema não Tem bastante área pra gente trabalhar Puxar pra cá E esse aqui Ele vai vir por aqui, ó No final ali A gente só faz os encaixes Ó, certinho, ó Ih, caramba Saiu um a mais aqui E aqui, ó Certinho Certo? Aí pra não perder aqui A continuidade da coisa, né? E eu consigo passar a rua por baixo Nossa, se eu segurar o botão Dá ruim Faz ali um a mais Essa curva vem pra cá Isso aqui é mais pra demonstrar As diversas maneiras Que você pode fazer a mesma coisa No jogo, tá? Como eu comentei no episódio passado Existem N formas De você fazer O mesmo layout No jogo Poderia aqui usar Carroça Poderia usar Caravana Poderia usar Até mesmo dirigível Eu já poderia utilizar Esse aqui Vai passar por aqui E vai morrer aqui Ali eu já fiz as entradinhas E esse último Vem daqui, né? Vem daqui Também por isso que eu dei um de altura Vai ficar legal, pô Eu quero ver na hora De eu fazer essas curvas aqui, né? Porque por enquanto Eu tô confiando que O negócio vai funcionar Vem por aqui E esse aqui sai por aqui Assim Vamos tirar aqui os excedentes Eu segurei o botão Achando que Ele ia me respeitar Mas ele não me respeitou, não Basicamente é isso A gente copia agora aqui Pimba E cola Um Dois E Três Saiu uma mais aqui Um Dois Três Beleza Agora vamos fazer as curvas Vamos ver se eu consigo agora Aplicar essas curvas, né? Ah, claro que consigo Pimba Pimba E pimba Easy peasy Bora aqui Vamos ver se eu consigo também Pimba Pimba E pimba Fácil, fácil Fez a linda E agora a curva vai pular de cá Aqui eu acho que eu não vou conseguir fazer, não Nesse meio aqui eu vou ter que Fazer uma gambiarra, provavelmente, ó Eu só vou conseguir fazer esse aqui, ó Esses aqui eu não vou conseguir, não Esse aqui eu também consigo Pra eu conseguir fazer esse aqui Eu vou ter que tirar esse aqui primeiro E já fazer a curva Tirar assim, ó Oxe, a Maria nem tá deixando Deletar o último lá embaixo Vou ter que usar a ferramenta de seleção Pra selecionar ele Aqui E deletar Falei É tão roubado o negócio Que o jogo fala assim Ah, não, Marcelo Aí não Aí você Aqui, aqui E aqui Como eu tirei os pinos, né Agora eu tenho que pôr de volta Quatro de altura Vou ter que colocar pino E depois É, ó lá Senão ele não vai aceitar Ô, mardito Falou que não tem apoio Aí, um Ah, eu posso usar a ferramenta aqui De nivelamento pra fazer Eu acho Já foi Já foi E já foi Aí Uma hora ia ter que funcionar, né A curva pra cá agora Eu acho que eu conseguiria fazer Sem quebrar ali, tá Ó, aqui ó Só page down aqui Ó, vacilei 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 Acontece E aqui agora Por vinha pra cá Assim Aí, ó Page up Page down Três Aqui Bom, aqui dá pra fazer a mesma coisa, né Como eu já fiz aqui as entradinhas Só vou utilizar elas Deixa eu só virar pro lado certo aqui No caso é pra cá Ah, mardito Tá pedindo bloco de apoio? Que tipo de bruxaria é essa Que tão tentando fazer aqui comigo? Não tinha bloco de apoio Exatamente no que eu precisava Acho que é isso Vamos ver se agora ele aceita Curva pra cá Aí Um Dois Três E agora linha reta Um Dois Três E aqui Encaixa aqui direto, né Não tá entrando O O material ferroso No caso aqui O material Grafitoso Já tá até com vapor Por que que tá com vapor? Ué Onde vem esse vapor? Tá aqui Beleza Qualquer coisa deu errado aqui, gente Tá com receita? Tá com receita Entrada Ferro E combustível Saída Placa de ferro E prego Placa de ferro e prego Mano Deixa eu cancelar essas duas receitas aqui E pôr de novo Será que foi porque eu copiei Olha lá Voltou agora o normal É Aqui tá certo também O jogo tá de sacanagem Tá de tiração Curvinha pra cá Um Dois Três Linha reta Um Dois Três Um Dois Três Rapaz Vai sair material daqui, viu Aqui não vai ser brincadeira, não Três extração de Extração Três estação de trem, né Porque esse material Que vai sair daqui Eu vou espalhar ele Pra vários lugares Pelo menos por enquanto Quando não tem uma cidade de mineração, né Mas logo mais eu vou ter Uma Duas Três Só preciso dividir aqui agora Será que era melhor ter feito duas de ferro e uma de prego Que aqui ficou 50-50 Mas gasta muito mais ferro do que prego Eu vou mudar essa última aqui Eu vou deixar só com prego Que aí fica até mais fácil de fazer a configuração Isso aqui é só prego Eu deixo isso aqui com prego e tubo de vapor, vai Porque de qualquer maneira a gente vai precisar E aí eu divido aqui Deixa eu Fazer meio a meio Tubo de vapor Pronto É Prego e tubo de vapor Fazer a retirada aqui do material Será que dá pra retirar tudo De uma vez? Vou arriscar não, tá Já vou fazer aqui já na maldade A partir da segunda altura Um Dois Três E aí aqui eu faço isso Um Dois Três Tô gostando disso aqui Eu preciso começar a me acostumar Porque Aí eu coloco aqui 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 E aqui No caso aqui são dois materiais diferentes Aqui é só ferro Então eu não preciso fazer configuração nenhuma Deixa eu tirar a receita aqui do prego E tira a receita aqui do prego Ficou o material na saída? Não É Vamos copiar isso aqui de novo Um de altura E aqui E agora eu coloco os agarradores Olha o tempo que perde Pra fazer configurações básicas Dois Três Um Dois Três Esse aqui puxa prego E esse aqui Peraí Ctrl C Ctrl V Ctrl V E esse aqui puxa Tubo de vapor Ctrl C Ctrl V Ctrl V Dá tempo de retirar? Dá tempo Dá tempo A minha retirada é mais rápida do que a minha Que a minha produção Então isso quer dizer que aqui vai dar tempo também Agarradorzinho Ele já vai puxar direto né Porque Ué Tem mais de uma receita? No época eu já tinha produzido alguns pregos né Placa de ferro Ctrl C Ctrl V Ctrl V E aqui também Dá tempo de retirar? Dá tempo ó E aí o material já começa a ser armazenado Faltou dar o upgrade aqui né E tome população Certo? A cidade está com a especialização Então tudo aqui tem chance de produzir aumentado Só que a chance atualmente é só de 10% Né? Por isso que a gente provavelmente vai trazer as casas pro lado de cá É... Nessa cidade aqui eu tô com uma chance de 70% eu acho Não é isso? 70% Quantas casas eu tenho aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Então vamos começar a separar isso aqui melhor Aos poucos a gente vai começar a distribuir todos os recursos né Então eu vou levar pra lá mais duas casas Essas casas aqui não estão recebendo água Falando isso eu preciso colocar aqui pra receber água Mais uma aqui Isso aqui não era pra estar quebrado né O que aconteceu aqui? E aí vamos passar essas casas aqui pra cá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 Mais uma 20 casas Certo? E aí vamos tirar algumas casas daqui e levar pra lá 2, 4, 6, 8, 10 Mais isso aqui 20 né Então vamos selecionar isso aqui e já movimentar pra lá Isso aqui Tecla M E movimenta Ó, movimentou o chão também? Caramba! Então já que movimentou o chão já põe aqui assim ó Já aproveita já o embalo Aqui assim ó A princípio vão ter um pequeno déficit aí de De felicidade Mas depois aos poucos a gente vai azeitando né Deixa eu ver aqui o que levou aqui que me prejudicou Aparentemente nada Aparentemente nada Vamos fornecer água logo pra essas casas aqui? Só fazer isso aqui ó Macete ó Faz um buraco Qualquer lugar tem água no jogo Nessa área aqui ó Certo? E aqui é só rodear de poços Não precisa de tudo isso tá? Deve ser uns 3 poços aqui Deve ser o suficiente Mas aí só por desencargo de consciência Eu coloco alguns poços a mais Pronto E aí leva água agora pra todo mundo Pimba Pimba E pimba Pode colocar todo o encanamento no lugar só E aí agora é só ir levando água pra todas as casas É um bônus de felicidade básico Porém importante Certo? E agora lá a mesma coisa Baixar terreno Mais ou menos aqui Poço Quanto mais eu separo as casas Mais difícil fica de manter A felicidade Porque eu tenho que começar a espalhar Os recursos Só que aí eu tenho o bônus de produção aumentado Aqui Aqui E aqui E aqui Então é uma mão lavando a outra né Certo? E agora aqui As casinhas lá estão recebendo água também Produção Aí ó Beleza ó Vários lingotes Esses lingotes são a base Pra gente iniciar tudo aqui né Então a partir daqui A gente começa já a trabalhar já Né Eu tô usando essas estações de trem Não quer dizer que eu vou colocar trem tá As estações de trem É armazenamento Melhor do que Do que o armazém normal aqui O ideal mesmo era que eu tivesse Colocado aqui Um armazém normal Mas depois eu coloco Porque Esses itens que ficam aqui dentro Eles não ficam disponíveis pra construção Né Pra ficar disponível pra construção Tem que tá dentro do armazém global Que no caso é o celeiro Teria que ser esse aqui Aí tem que dar os upgrades Mas aí de qualquer maneira Eu faço dois Um pra cada E depois Mas por enquanto Eu não tô precisando Então eu sei onde tem guardado Tá Aqui agora Vamos lá Vamos movimentar esse cabra aqui Porque agora o negócio vai Endoidar Porque eu preciso de várias entradas Eu vou dar uma puxadinha Mais pra cá Vou colocar um aqui E vou colocar outro aqui Em algum deles vai prego Então eu consigo puxar o prego daqui Em algumas receitas vai prego Tá boa principalmente Essas coisas Na verdade eu preciso olhar aqui com calma Calma aí Puxa a esteira Esteira não A rua aqui Como eu vou puxar esteiras daqui Provavelmente Então é melhor sempre deixar a saída com a rua O lado da saída com a rua Assim ó Tá dando mais que o suficiente Vamos lá Vamos ver as receitas que tem disponível aqui pra gente É Uma receita que eu vou fazer Ter que fazer obrigatoriamente É a de esteira E a de trilho Né Que eu preciso dos dois Pra poder dar continuidade No jogo Essa daqui Eu gasto bastante ferro Mas eu consigo fazer ela Em grande escala Essa daqui O problema é o trilho Né Dá pra fazer o trilho Com madeira e ferro Ou madeira Pedra e ferro É Olha o trabalhador aí Marcelo Deixa eu pensar aqui Como é que eu vou fazer isso Porque tem pedra Pedra não é problema Roda de ferro Essas coisas eu tô conseguindo armazenar lá Tá Então pra mim aqui O mais importante é produção sem parar Aqui não é armazenamento Aqui é produção Produtividade É Eu vou ter que tirar daqui o material Tá Então não tem jeito É uma de esteira mesmo de ferro E outra de trilho Só que esse daqui de trilho É que vai com pedra Então vai ferro Madeira e pedra E eu vou fazer produção Travada né Então vai ser um pra cada uma produção mesmo Basicamente isso aqui E aí eu puxo aqui Grande quantidade de ferro Certo Esse aqui é o da esteira Então ele consegue produzir tudo Na verdade não consegue Que eu tenho que colocar aqui Pra produzir a engrenagem também né Então eu preciso de engrenagem Aqui E aí agora sim Eu consigo produzir tudo Porque vai engrenagem E com a engrenagem Ele produz as esteiras Olha lá Tá vendo Conforme vai produzindo Ele já vai pra entrada Já do material E aí eu vou começar A armazenar isso aqui Copia Cola Eu acho que aqui dá conta Tá De fazer só Só assim E aqui é a esteira Ctrl C Ctrl V Ctrl V Certo Aqui a gente já começa a armazenar A saída tá entupida Tá vendo A saída não tá entupida Então tá dando conta De retirar Agora vamos pra esse aqui Esse aqui vai ser um pouquinho Mais chato né O ferro de qualquer maneira Tem que ser puxado por aqui Dessa forma Aí eu preciso de madeira Vamos plantar por aqui mesmo Onde é que é o limite Aqui ó Plantaria aqui fora Aqui ó Reflorestador Fora da área Aqui eu só vou dar impulso Tá Vou deixar um trabalhador só E só vou dar impulso Eu acho que não tem necessidade Aqui não De tentar focar muito Nisso aqui não Aqui é bem tranquilo Plantio de árvores Material insuficiente Acabou meu fertilizante Mas tudo bem Já vamos plantar aqui Isso aí deve ser o suficiente Pronto Plantio feito Aqui nós vamos colher madeira Essa madeira Ela tem que ser processada E aqui não tem processamento Aumentado pra madeira né Não tem Tem pra placa De qualquer maneira Eu preciso de madeira Aqui tá Deixa eu pensar Eu tenho que colocar Uma serralheria Mais ou menos aqui Ou aqui do lado de fora né Essa serralheria Vai produzir Placas de madeira E vamos dar o boost Nela Eu não vou pôr Trabalhadores não Que eu acho que não vai precisar Tá nessas duas aqui E aqui assim Certo E as tábuas Tem que entrar nesse cabra Aqui ó Eu acho Bom se eu for produzir Eu vou produzir pro lado de lá né Aqui é o canto Não é a toa Essa parte que ainda dá pra produzir Mas Hum Deixa eu pensar É duro viu mano É duro Se eu pegar nesse mesmo esquema Pera aí Quanto gasta aqui O que a receita exige aqui De quantidade É pedra normal Não é tijolo né Então tá certo São duas tábuas Pelo tempo de produção Eu acho que dá pra ser Com trilhos Com uma esteira só Se não for Não tem problema Depois a gente muda Mas tem que colocar Pelo menos um de altura Aqui ó Certo Eu consigo passar por baixo Ainda tranquilo É apesar que ele usou O material errado aqui né Isso aqui eu não consigo passar A rua por baixo Ô maldito Bom depois Se precisar passar a rua Eu só tiro o local E refaz E agora tem que fazer É de pedra né Pra cá não tinha pedra não né Deixa eu ver no subterrâneo Não é só aqui mesmo Aqui e aqui ó Sem problema Usa a berolinha aqui Uma mina São quatro pedras né Predas São quatro pedras Vou dar só um impulso de moeda também E aqui pode ser na calha Fazer com dois de altura Acho que aqui ó O maldito não tá deixando Espetar aqui do lado dele Acho que agora vai Não vai não Acho que agora vai Aí agora foi Acho que é isso Falta muito pra nascer aí 50% ainda E aqui é o mesmo esquema Copia Cola E todo esse material Vai sair pra cá Então volta a madeira Pedra vai dar conta Ferro vai dar conta Eu espero que Dê conta mesmo ali Porque é quatro pedras né Quatro pedras Mas é o tempo de produção Por isso que eu vim Com duas entradas né Eu acho que vai ser de boa 58% ainda Certo? Eu ainda preciso tirar Depois daqui Os lingotes Pro lado de lá Ou até mesmo Pro lado de cá Mas aqui já Tá quase que quitado Já o espaço né Pra eu continuar as produções Tem mais coisa Que eu preciso produzir Larga escala né A placa de A placa reforçada É que a placa reforçada Não usa isso aqui A placa reforçada É na oficina Ó, beleza De esteira 201 ali ó E aí eu faria A cidade mágica Mais ou menos aqui ó Elas podem tá Intercalar uma com a outra Não tem problema É só não ligar as ruas Fazer mais uma base Com ela aqui Dá todos os upgrades Ih, faltou um pouquinho de casa Ah, eu tirei as casas daqui né Foi nível 9 só Porque ela não tá alcançando O restante das casas Talvez se eu mudar ela pra cá Dê bom Vamos ver Não, ainda não deu As casas que ele tá afetando Fica acesa Se eu mudar pra esse aqui Mostra que ele tá pegando Essas casas do lado de cá Pra resolver isso Eu posso só tirar o asfalto Aqui ó Aqui E aqui E aí eu trago esse asfalto Aqui por trás Acho que assim vai funcionar Vamos ver se deu Agora deu Pronto Nível 10 E aqui é só pro lugar de volta Vamos lá Vamos levar a base pra lá Colocar aqui as duas em linha reta Puxar um pouco mais pra cá Acho que aqui tá bom Olha como diminuiu a felicidade Porque eu tirei A entrega do material Deixa eu só começar a produzir Os trilhos Mágicos Tá Que aí a gente A gente vai brincar um pouquinho melhor Que isso aí Aí aqui vai ser a cidade mágica Agora sim né Pode ser a cidade mágica Porque agora eu posso construir os templos né E as pesquisas aqui Que ficou faltando mesmo É Os tomos de conhecimento né Ah mas aqui é nível 2 Nada a ver o que eu fiz Aqui faltou o dirigível Beleza Libera junto a doca Pode liberar Eu vou usar pra mostrar pra vocês Como é que é tá Joias elementares Pode liberar Aí ó Templo da água Templo da terra E ainda faltou um pouquinho de Pra liberar o templo do fogo Do ar Que aí eu posso fazer tudo aqui Dentro da cidade mágica Isso aqui eu vou tirar daqui Esse aqui eu posso movimentar agora Pra onde eu quiser Ficou faltando material aqui Acho que parou de Ih quebrou tudo aqui Como é que aconteceu aqui Não tinha um Não tinha um celeiro aqui Feito da mãe Tinha um celeiro aqui Quebrou alguma coisa Ux Parada a produção Ah não Foi só pra atravessar né Não tem mesmo aqui Esse aqui produz Ah tá Tá certo E esse aqui Produz Que traz pra cá Que no momento Tá indo embora pra lá Ah agora voltou a sair Mas o que que tava gastando Por que que tá gastando esse aqui Ué Só tinha parado mesmo Vamos ver se tá dando a produção aqui Certo Ó vamos ver Ó tá parando Que tá faltando madeira Vou ter que levar pra lá Mais uma De madeira Será que assim vai Vai aceitar Se eu fizer assim Ó acho que ele aceita Viu Se eu fizer assim Vamos ver se funciona Ctrl C 1 de altura É aceita Virar pra cá Dá pra fazer assim Você aperta o G E aí você coloca na visão Assim E aí você consegue Fazer dessa forma Tranquilão Vira pra cá Aí até melhor pra construir Voltou pro lugar aqui Será que foi o suficiente É acho que não vai ser o suficiente Não porque tá bem rápido A produção aqui É tá quase sem parar Vamos usar o dirigível Pra você ver como é que funciona Vamos lá Toca Será que eu tenho material Vou colocar a doca Mais ou menos aqui Ó Doca dirigível E o dirigível Vai gastar 2 de população Pode colocar onde quiser Tá Você precisa de uma doca No lugar onde você vai tirar E no lugar onde você vai pôr Então eu vou colocar a doca Aqui Aqui Certo Essa doca aqui Ela vai receber Tudo que vem daqui A produção Tá rápido aqui o suficiente Tá rápido Pra vocês verem como é que funciona Esse dirigível Vai pegar daqui E vai trazer Pra cá Olha lá Ele levanta o voo E vai calmo e tranquilo Olha a velocidade disso Mano É desesperador É desesperador Ele carrega sem itens Tá Mas a velocidade dele É um troço Que não dá Não dá pra tancar Mano E aí aqui Eu tenho que colocar Pra sair automático O material No caso aqui Aqui E aqui Só faltou O agarradorzinho Aqui vai sair Placas de madeira Acho que eu preciso aumentar Essa produtividade aqui Vai estar devagar aqui Agora melhorou É aqui também Vou ter que aumentar Tá dando conta não Agora vai Mano Olha isso Não tem como Você vai usar um negócio Desse no jogo Desculpa Mas não tem como Depois consegue dar O impulso do vento nele Tá E o bicho fica rapidão Só que aí É melhor usar o trem O legal desse jogo É o eixo Z dele Porque aí você fica Você vai à loucura Com o eixo Z Agora sim Agora o que não tá dando Contra é a pedra Mas tá bom Deu bom Só queria mostrar Pra vocês O negócio aí O dirigível Então nós já temos Os dois itens aqui Que vão se transformar Em material mágico No próximo episódio Né Vamos fazer aqui A área de magia Aqui vai dar um trabalhinho Né Porque eu tenho muita coisa Pra fazer aqui Tem que fazer os templos Tenho que limpar Essa área inteira Vai dar um trabalhinho A gente se vê lá Valeu Falou O que é isso? O que é isso? O que é isso?